A palavra que eu tenho pra você nesse dia, cara, é uma palavra simples, porém é uma palavra muito específica, é uma palavra profética, mas é uma palavra muito específica e tremenda, Salmos, dia número 124. Eu vou ler o versículo do 1 ao 7, porém, eu quero ficar só com o 7, tá? Mas todo versículo tem o mesmo sentido. Olha que salmo tremendo. Cânticos de degrau de Davi. Só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Jael, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Salmo 124, do 1 ao 8, que eu li aqui com vocês. É um salmo muito tremendo, né? Você percebe como é poderoso esse salmo, a maneira como Davi expressa o livramento que Jael está vivendo e o reconhecimento que ele tem, que todo o livramento que ele recebeu veio por causa de Deus. A nenhum momento você vê Davi colocando mérito na sua própria força, dizendo porque fui eu que venci, porque fui eu que me livrei, porque fui eu que fiz. Não, a nenhum momento ele coloca mérito nele, ele reconhece que tudo o que ele passou, o livramento, a proteção, tudo quem fez foi o próprio Deus. E nós estamos falando de Davi, um homem que entendia de guerra, um homem que era combatente, um homem que era conhecido por treinar pessoas, levantar exército, venceu batalhas, né? Inclusive, um dos períodos que Jael mais cresceu na Terra foi quando Davi foi rei de Jael. Davi foi um ótimo rei para Jael, né? Se não, o melhor rei que Jael teve, né? No aspecto espiritual, no aspecto de batalha, no aspecto de crescimento territorial, Davi teve uma visão fantástica. Eu sei que o filho dele foi um homem que trouxe uma expansão gigantesca para Jael devido a sua sabedoria. Salomão foi um dos homens mais sábios da Bíblia e de todos os tempos, e a própria Bíblia diz que antes dele, depois dele, não haveria um homem com tanta sabedoria como Salomão. Porém, contudo, Davi foi um cara que mudou o sistema de administração de Jael, o crescimento territorial, a fé no meio do povo. Para você ter ideia, na época que Saúl perseguiu Davi e Davi teve que fugir, né? Escapando de Saúl porque Saúl queria matar Davi e tal. Todo mundo conhece a história. Davi vai, então, para uma região onde ele vai pegar alguns homens que estavam endividados, homens que estavam decadentes, homens que estavam, sabe, sem nada que você olhasse e dissesse assim, esse cara é bom, pode ser alguma coisa. Davi vai pegar homens que estavam quebrados na sociedade, desprezados, endividados, passando por vários tipos de problemas, e vai fazer desses caras os melhores soldados da região. E esses homens serão conhecidos na história como os valentes de Davi. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Os valentes de Davi. Davi vai pegar esses caras que estavam endividados, estavam destruídos, estavam com a vida praticamente... Davi vai pegar eles e vai fazer desses homens, homens de valores, né? Homens espetaculares dentro de uma guerra, soldados, que inclusive serão alguns até melhores que Davi, né? Que vencerão até mais gigantes que Davi, que destruirão exércitos. Os valentes de Davi eram homens poderosos dentro da batalha. Um soldado, um valente desse, matavam muitos homens dentro do campo, porque eram homens treinados, eram homens que tinham estrutura para lutar dentro de uma guerra. Então Davi, ele foi um homem fenomenal da batalha. Era um guerreiro. Só que é interessante que a nenhum momento ele atribui as vitórias das conquistas, ou os livramentos do campo de batalha, a nenhum momento ele atribui isso à força dele, à capacidade dele, à sabedoria dele, à maneira como ele luta, à forma como ele vence. Não, a todo momento ele diz, o Senhor me livrou, o Senhor venceu, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. Ele transmite toda a glória para Deus. Cara, isso é algo lindo, assim, que eu acho em Davi, muito lindo. Eu, particularmente, eu gosto muito do perfil de Davi. Não tem como não gostar. O próprio Deus falou sobre ele, um homem segundo o coração de Deus. Não tem como não apreciar o perfil, as características de Davi. É óbvio que ele é humano, é óbvio que ele errou, é óbvio que Davi teve falhas. Só que as qualidades dele como rei eram muito interessantes, porque o temor dele, o temor a Deus, o temor a Deus, e o fato também dele transmitir todo o louvor e glória de Deus, dependência de Deus, era algo fenomenal. Você vê que quando Natan aponta para Davi e diz, Davi, esse cara foi você? Contando aquela historinha que você já conhece, para dizer que Davi era o autor do crime que tinha cometido quando ele colocou Urias para morrer no campo de batalha. Aí Natan fala, esse cara é você, ou seja, confrontando ele com o pecado, Davi faz uma das orações mais lindas, que se não me falha a memória, acho que é o Salmo 51, quando ele diz, Senhor, não retire de mim o teu espírito, não retire de mim a tua presença. Você vê, Davi não está preocupado com a coroa, Davi não está preocupado com o reinado, ele não está orando, Senhor, não retire de mim o trono, não retire de mim a coroa, não retire de mim, não, Senhor, não retire de mim o espírito, não aparta de mim a tua presença. Você vê que era um homem totalmente dependente de Deus, ligado a Deus, e eu acho lindo isso em Davi. Uma pessoa que às vezes, mesmo tendo tanto conhecimento, tanta capacidade, e ela não deixa com que todo aquele conhecimento venha tirar dela a dependência que ela tem em Deus. Eu acho isso bonito em um ser humano, quando o ser humano, mesmo tendo muito conhecimento, mesmo tendo capacidade, sabedoria, entendimento, mesmo tendo influência, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo poder, mesmo tendo tanta coisa, ele atribui tudo isso que ele tem a Deus, sabe? Ele é grato a Deus. Nenhum momento ele diz que o mérito foi dele, que a glória é dele, que foi por causa do conhecimento dele, mas ele transmite tudo isso a Deus. Eu acho isso bonito em uma pessoa, quando reconhece que tudo que tem, tudo que possui, tudo que faz, é por causa de algo que Deus tem permitido ela viver. É o próprio Deus que tem feito isso, é o próprio Deus que tem realizado isso. Porque, na verdade, esse é o fundamento de todas as coisas. Quem faz é Deus, quem opera é Deus, e se não fosse Deus, você não teria o que tem, você não viveria o que você vive, você não gozaria daquilo que está gozando, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, e tudo é para a glória dele. Davi era alguém totalmente dependente de Deus. E é assim que a gente tem que viver, sabe? Nós devemos viver dependente de Deus. A gente precisa ter no nosso coração essa vontade de reconhecer todos os dias que aquilo que eu tenho, que aquilo que eu faço, vem de Deus. Sabe? A minha força, a minha vida, o meu vigor, a minha capacidade, a minha inteligência. Gente, a vida, ela é algo assim tão... Como é que eu vou usar a expressão certa? É algo tão... Um botãozinho pode tirar as coisas do lugar, sabe? É algo tão vulnerável, a vida é algo tão vulnerável, é algo tão... Se tirar uma coisinha do lugar, um botãozinho na tua mente, tudo já desmorona sobre a sua cabeça. Sabe? Eu penso assim. Se tiver uma coisa aqui na minha cabeça, fora do lugar, um botão fora do lugar, um parafuso que não está bem acertado aqui, eu não consigo usar a consciência direito, eu não consigo usar as emoções direito. Eu entendo que tudo que eu faço, que tudo que eu tenho, que tudo que eu vivo, e até a transmissão dessa palavra, eu só consigo fazer porque eu estou totalmente dependente de Deus. Sabe? Eu tenho essa consciência. Davi tinha essa consciência, que nunca era a capacidade dele, a força dele, o conhecimento dele, o poder dele. Não. Tudo vinha de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo quem produz é Deus. Sabe? Se Deus quisesse, aí você fala, não, mas eu tenho muita capacidade, eu tenho muito diploma, eu falo em seis idiomas diferentes, eu tenho cinco, seis, sete formações, eu sou doutor, eu sou pós-doutor. Você pode ter tanta coisa, cara. Você pode ter tanta coisa. Mas você já parou para pensar que se Deus tirasse um segundinho a tua memória, já era. Se a tua cabeça parasse de funcionar cinco minutos, já era. Acabou diploma, acabou conhecimento, acabou sabedoria, acabou inteligência, acabou tudo. Um segundo que as coisas saem do lugar. Sabe? Nós somos tão dependentes de Deus e às vezes na vida nós deixamos com que outras coisas venham tomar o lugar de Deus na nossa vida. Davi é alguém que tem conhecimento, que entende de guerra, entende de batalha, mas ele está dizendo, tudo o que eu conquistei, tudo o que eu tenho, tudo o que eu venci, eu só venci por causa de Deus. Foi o Senhor que me deu capacidade de vencer. Aí você percebe que ele está dizendo que se não fosse o Senhor, os inimigos já teriam engolido ele há muito tempo. Não é verdade? Se não fosse Deus, o inimigo já teria te engolido há muito tempo. Se não fosse os livramentos, você já teria perdido há muito tempo. Se não fosse a mão de Deus, você já teria perdido há muito tempo. Mas você não cai, você não perde, você não se quebra, porque há um Deus que te guarda, que te protege e que te livra todos os dias. Percebe isso? Sempre foi Deus que fez todas as coisas. E Davi mostra aqui a dependência e o reconhecimento que ele tem de Deus. mas o que eu acho mais tremendo eu ainda não falei nessa palavra que é o versículo 7 quando ele diz a nossa alma escapou como o pássaro do laço dos passarinheiros e o laço quebrou-se e nós escapamos. Isso aqui é a palavra profética para esse dia. Eu só entrei aqui para liberar essa palavra para você. O laço foi quebrado. Olha o que Davi escreveu dizendo que o laço foi quebrado. Ele não usou nem a expressão cortada. Ele disse que o laço quebrou. A nossa alma escapou. Segundo, como o pássaro do laço do passarinheiro. E o laço quebrou e nós escapamos. Davi está dizendo o seguinte. Os inimigos armaram contra mim. Prepararam um grande laço. Fizeram algo grande para tentar me atacar. Só que Deus quebrou o laço. Apesar que a Bíblia usa quebrou-se. Mas eu vou dizer cortou o laço, que é melhor. Deus foi lá e cortou o laço. Livrou Davi de uma cilada que foi preparada pelo seu inimigo. E eu quero dizer isso para você. Eu não sei quais têm sido os laços que o teu adversário tem preparado contra a tua vida essa semana. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que todos os laços estão sendo cortados agora. Eu quero declarar isso para você. Declarar que essa semana é semana de laços serem cortados. É semana de Deus desfazer as armadilhas. É semana de Deus quebrar a estrutura, a fortaleza do teu inimigo. É semana de Deus trazer livramento para dentro da tua casa. É Davi dizendo, o Senhor livrou a minha alma. A alma fala também de sentimento. A alma também fala de emoção. Às vezes você pode não estar preso a situações físicas. Mas pode existir alguma situação que você esteja vivendo que está tentando aprisionar a tua alma. Às vezes não é a mão que está presa. Às vezes é a emoção que está presa. Às vezes é um sentimento que está preso. Está preso a alguma coisa do passado. Está preso a algo que aconteceu. Está preso a essa escravidão. Está preso a, não sei, algum problema que você viveu lá atrás. Você está preso. E não é no corpo, não é no físico. Está preso na alma. Quem sabe a tua alma está ligada a alguma situação e emocionalmente você está preso. Só que Deus te trouxe através desse vídeo para dizer para você. Eu estou cortando o laço. Eu estou desfazendo a armadilha. Eu estou quebrando os laços do inimigo. E não estou deixando com que as atitudes dele venham prevalecer contra a tua vida. Às vezes são livramentos que você nem percebe. Às vezes são coisas que você não tem nem ideia. Às vezes são situações que você não consegue nem imaginar. E a mão de Deus está indo lá. Cortando o laço. Quebrando a armadilha. Desfazendo as obras do diabo. E trazendo proteção para a tua vida. Porque se dependesse do teu inimigo para você permanecer de pé. Você já tinha perdido há muito tempo. Só que o que acontece é que existe uma mão que te guarda. Existe uma mão que te livra. Existe uma mão que te protege. Existe uma mão que te preserva. Existe uma mão que corta o laço. Que desfaz o laço. Que quebra o laço. Que quebra a armadilha. Que anula as sentenças do teu inimigo contra a tua vida. Coisas que você nem vê. E nem faz ideia do que o teu inimigo está preparando. Mas Deus está indo lá na frente. E está cortando. Olha o que Davi está dizendo. O Senhor me livrou. A nossa alma escapou como um pássaro. É interessante a expressão. Não está só no singular. A expressão está no plural. A nossa alma. Não é a minha alma. A nossa alma. O livramento não é só meu. É livramento para a minha casa. É livramento para a minha vida. Para a minha família. Para o meu lar. Você recebe essa palavra? Que Deus está trazendo livramento não é só para você. Deus está trazendo livramento para a tua família. Deus está trazendo livramento para a tua casa. Deus está trazendo livramento para o teu lar. Deus está trazendo livramento para os seus. Deus está trazendo livramento para os seus parentes. Para a sua família. Para a sua casa. A nossa alma foi livrada. Não só você vai ter livramento. Mas a mão de Deus guarda a tua casa. Protege a sua família. Filha, a nossa alma foi livrada como um pássaro do laço dos passarinheiros. Ou seja, foi preparado o laço, fizeram uma proposta, esquematizaram tudo, armaram para te pegar, aí o que aconteceu? O laço quebrou-se e nós escapamos. É isso que eu tenho para dizer para você nessa manhã, que Deus está providenciando o escape que você precisa. A palavra é simples, mas é profética. Deus está criando uma saída. Eu não sei como você parou para ver esse vídeo, eu não sei como você entrou nessa palavra, mas eu tenho algo do céu para te entregar. Deus está criando uma saída. Você não precisa imaginar de onde vai vir. Deus vai criar a saída. Deus vai criar o escape para você sair. Como um pássaro que vai sair do laço do passarinheiro, que foi preparado para pegar ele, para atingir ele, Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te livrar. E quando você menos imaginar, você vai dizer, caramba, como é que eu saí dessa situação? Como é que Deus me guardou? Como é que Deus me protegeu? Como é que a mão de Deus foi lá e me livrou? Deus foi lá e cortou um laço. E antes de eu orar para a gente finalizar essa palavra, eu vou até contar um testemunho aqui. Eu não sou nem de ficar contando isso no Manhã de Paz. Acho que é a primeira vez, mas você vai edificar a sua vida. Existem momentos que a gente depende exclusivamente do escape de Deus. E se não for a mão de Deus, se não for o escape de Deus, se não for o livramento de Deus, a gente não consegue sair deles. Existem situações que nós só nos livramos porque Deus vai lá e corta o laço. Eu me lembro que eu estava passando pela Avenida Brasil aqui no Rio de Janeiro, estava junto com a minha família e, de repente, passando na estrada, o caminhão na pista oposta perdeu o controle e o pneu estourou daquele caminhão. O pneu saiu daquele caminhão, de modo que o pneu saiu do carro, do caminhão, e estava vindo na direção do carro que eu estava. Pneu de caminhão, todo mundo sabe que é pesado, é grande. E você imagina um carro vindo na velocidade, no Brasil, geralmente, a média é de 90 km por hora. Quando é tarde da noite, você sabe que nego pisa e vai 100, 120. Enfim, a gente não estava nem correndo muito. Na época, estava correndo normal, o que a pista manda. Correndo na estrada, o caminhão perdeu a direção na parte oposta, um pneu saiu e veio na direção do carro. Nós, em velocidade, não tinha como desviar daquela situação. Na hora que a gente estava correndo com o carro, o pneu vindo na nossa direção bateu no poste. O carro correndo, o pneu vindo, a gente, correndo, passando, o pneu veio e atingiu o poste que estava no centro da pista. Ou seja, se não tivesse aquele poste naquele momento, naquele segundo, naquele período, o pneu tinha atingido o carro, ia atingir ali pelo menos duas famílias que estavam dentro daquele carro, entre a minha família e de uma outra pessoa que estava naquele veículo. Se não fosse aquele poste naquele momento, naquele segundo, naquele período, o irmão não podia nem adiantar o carro, nem fazer o carro ficar antes. Naquele período, foi naquele segundo, sabe, passando pelo aquele poste, na estrada, cortando a Avenida Brasil, o caminhão vindo do lado do sentido oposto, o pneu dele saindo, bateu no poste e não atingiu o nosso carro. Quem é que era aquele poste que estava protegendo a minha vida? Quem é que era aquele poste que, naquele segundo que eu estava passando, que estava guardando a minha vida e da minha família? Aquele poste era o próprio Senhor, era o próprio Deus. Eu não acredito em coincidência, eu não acredito em sorte, porque tem laços do passarinheiro que a gente nem imagina que Deus vai lá e corta. Eu estava voltando de uma pregação no Rio e eu poderia ter passado por uma situação terrível e, de repente, nem estaria aqui para contar esse livramento para você que aconteceu já há alguns anos. Só que a questão é que a mão de Deus foi lá e me livrou, guardou a minha casa, guardou a minha vida. E da mesma forma como Deus me protegeu, Deus vai guardar a tua casa. Tem escape para você essa semana. Eu declaro isso que você vai dar testemunho, você vai contar a mão de Deus que veio e cortou o laço, quebrou o laço, desfez a armadilha e você vai dizer realmente Deus é Deus, me livrou da mão do inimigo. Recebe essa palavra? Crê nessa palavra? Então declara no comentário, escreve aí, eu creio que Deus já cortou o laço, eu creio que Deus já providenciou a saída, eu creio que o Senhor é o meu livramento, eu creio que tem coisas grandes, poderosas do Senhor, sendo preparadas para a minha vida, porque é isso que vai acontecer. Deus vai preparar o escape, porque o laço do seu inimigo vai ser cortado. Você não vai permanecer com os ataques do inimigo. Ele até preparou a armadilha, só que Deus é poderoso para desfazer todas elas.